Movido pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município, a 5ª Promotoria de Justiça de Moarama elaborou o requerimento para apurar supostas irregularidades na convocação do suplente de vereador Edipo Turisco, que substituiu o parlamentar João Paulo Sonrisal. Segundo a presidente do sindicato, o fato aconteceu em meados de 2023, ocasião em que também foi colocado em pauta uma análise dos vereadores, um projeto de alteração de lei complementar que dispunha sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério. À época, conforme Lígia Estrugala, presidente do CISPUMO, o voto do vereador Sonrisal ao projeto seria de apoio à categoria. Mas Turisco, que saiu da diretoria da SESF para assumir o cargo de suplente de vereador, votou em favor do executivo, autor da proposta em discussão. Ele era um cargo de confiança do atual prefeito na época, ele tinha um cargo lá de presidente secretário da SESF e assumiu como suplente do vereador que saiu. Em cima dessa informação é que vocês acreditam que ele tenha favorecido, então, o projeto que foi encaminhado pelo executivo que tinha um voto contrário do Sonrisal. Isso. Nós acreditamos muito por ele ser uma pessoa de confiança do atual prefeito, ele votou junto com a administração. Lígia salienta também que o voto de Turisco foi crucial para a aprovação do projeto. Foi por esse motivo que o projeto, inclusive o projeto foi enviado pelo presidente da Câmara como sessão extraordinária. Após ali, foi enviado, notificado os vereadores na quinta-feira, antes da sexta-feira santa, e já foi votado numa segunda-feira, logo após o feriado ali de Páscoa. E nós temos, assim, muita convicção que isso só aconteceu por conta desse afastamento do vereador Sorrisal e a vinda do suplente, que é o vereador Ed. Conforme a sindicalista, o projeto que alterou o plano de carreira do magistério do município mudou o rendimento de grande parte dos professores. Em vários casos, alguns chegaram a perder um rendimento que pode até ultrapassar a casa dos 20%. Mas a lei passou, e já está valendo desde o ano passado. O requerimento elaborado pelo Ministério Público, encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, avalia agora se foi inconstitucional o chamamento de Turisco em substituição à Sorrisal em um período inferior a 120 dias de sua ausência, como diz a Constituição Federal. Segundo a Procuradoria Jurídica do Legislativo, através de requerimento, Sorrisal pediu licença médica, apresentando o atestado médico por um período de 30 dias contados a partir de 17 de março de 2023. Quando o Édipo Turisco foi convocado para assumir a vaga, o prefeito interino era o presidente da Câmara, Clebão dos Pneus, que assumiu a Prefeitura na ausência do também interino e atual vice Hermes Pimentel, que tirou férias por 10 dias, contados a partir de 24 de março de 2023. Foi Clebão que deu posse a Turisco. E foi sob muitos protestos da categoria que a lei que altera o plano de carreira do magistério foi aprovada pela Câmara em sessão extraordinária no dia 10 de abril. A proposta teve votos a favor dos vereadores Clebão dos Pneus, que já havia votado ao Legislativo, Édipo Turisco, Fernando Galmace, Newton Soares, Pé Duro e Ronaldo Cruz Cardoso. Foram contra apenas os parlamentares Matheus Barreto, Ana Novaes e Cris das Frutas. Ednei do Esporte não participou da votação. A intenção do sindicato é derrubar o voto de Édipo Turisco e, consequentemente, a legislação. O procurador jurídico da Câmara, apesar de ainda não ter sido oficialmente comunicado de qualquer decisão da PGE, afirma que a convocação do suplente foi baseada na legislação vigente no município. Conforme a lei orgânica e o regimento interno, foi obedecido todo o trâmite legal. Agora, se o regimento interno ou se a lei orgânica é inconstitucional ou não, aí é a justiça que vai dizer. Ainda de acordo com Castilho, a lei já está em vigor no município e é muito pequena a probabilidade de que ela venha a ser derrubada, mas tudo depende de uma decisão judicial que pode levar a uma longa tramitação baseada em recursos jurídicos. Tudo depende da decisão judicial, até porque existe no Brasil um instituto chamado Modulação dos Efeitos. Ou seja, o efeito da decisão é dali para frente, se chama efeito ex-nunque, dali para frente e não ex-tunque. Porém, pode ser que a decisão seja ex-tunque, ou seja, invalidando atos praticados numa lei inconstitucional. Mas isso, a decisão, daí ela vem informando qual vai ser o procedimento.